Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como que vocês criam uma cave que reala a estamina sozinho. Sempre que chegar a 39% ele vai lá e reala a estamina. Beleza? Então é bem simples. Vou estar abrindo aqui o cliente do OneTroner, porque esse aqui já está sendo usado. Beleza? Abre aí teu boot. Certo. Vou alcançar um hotcake pra ele aqui, porque senão vai dar boa. Beleza. É... vai em Cave Boot. Só pegar aqui. Certo? É... Chegando na tua cave, dá um Stand. Clique em Label aqui, do lado do Clear. E escreve Start. Dá OK. Faça a sua cave normalmente. Stand. Stand. Eu estou usando só essa daqui só como... Sei lá, qualquer coisa. Só pra poder ajudar aqui. Beleza? Pra poder mostrar pra vocês. Beleza? Fiz aqui tudo certinho. Dei o último Stand, certo? Você clica em Act, clica aqui. E coloca esse daqui, ó. Cadê o que ele tem? Cadê o que ele tem? Isso daqui. Beleza? Colocou? Beleza? Faz teu share ainda até o minuto. Não importa onde que ele esteja. Faz ele ainda até o minuto. Faz ele ainda até o minuto. Faz Stand. Clic em Action. É... E coloca esse daqui. Dá Hi pra ele. Viagem. Conorra. E clica em Stand. Faz teu share ainda até... Negócio de Relais Tamina lá. Boca. Vamos lá. Rapidão. Stand. 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 Clique em Action. Clica aqui, ó. Daí. E coloca... Isso daqui. Beleza? Coloca isso daqui. Dá Hi. Tem mais. Novo. Pagar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma, dá. Beleza? Entra ali dentro. Dá um Stand bem aqui. Outro aqui. E outro lá dentro da água. Clique em Action. E coloca isso daqui. Cadê? 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 Aqui. Colocou? Dá Enter. Coloca a outra. Só que nesse você coloca 15 mil de vez 50 mil. Certo? Deixa eu copiar isso aqui já. Beleza. Terminei. Leva teu share tão minuto novamente pra ele voltar pra toque. Da Stand. Stand. Opa. Stand. Vamos lá. Rapidão. Stand. 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 Chega. Dá mais um. Stand. Action. E coloca aqui onde que é toque. Por exemplo, a minha linha de solte floreste. Aqui onde que tá a ilhazinha, você edita pro nome da sua cave. No meu caso, solte floreste. Então, vamos lá. Aqui. Solte floreste. Floreste. Hi. Viagem. Solte floreste. Dá um Stand aqui no minuto. E faz seu share ir até aqui. Stand. 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 Então. Toque ele tá pronto. Só você salvar. E botar fellow aqui. Fellow Ypoints. Pra começar. Bele? Então, era só isso. Espero ter ajudado. Eu não vou estar demonstrando aqui porque minha... Minha estamina tá em 42. Tá full. Vai ter que demorar muito pra mostrar pra chegar até 40. Mas quando o teu share chegar a 40, ele vai ir sozinho até esse também. Não fica olhando aí quando ele chegar a 40. Você vai ver que ele vai ir. Bele? Espero ter ajudado. Se eu ajudei, deixa aquele like maroto. É nóis. Falou. Tchau.